Alba, uma história global. É o nome da exposição comemorativa do Centenário da Alba. Esta exposição está patente ao público na Biblioteca Municipal de Albergaria até 31 de dezembro, pretendo oferecer uma vista transversal à Alba nas suas várias dimensões. Mas essa globalidade não se restringe aos produtos que foram para os vários cantos do mundo, mas sim ao exemplo da verdadeira dimensão humana em que a comunidade gravitava em toda a envolvência da fábrica. A exposição está dividida em várias zonas da Biblioteca. Na Praça da Biblioteca pode ser apreciado o famoso Carro Alba, da coleção do Museu do Caramulo, que estará presente em determinados momentos marcantes da exposição, tal como foi a inauguração. No átrio interior da Biblioteca pode ser apreciada toda a história que envolveu a conceição do Carro Alba, com especial destaque para o motor. No primeiro andar, podemos ver o mapa de Albergaria, com destaque para várias zonas e edifícios relacionados com a fábrica Alba. Ao fundo, já no Salão Nobre, a imagem do Comendador Augusto Martins Pereira, em destaque. Ao seu lado, uma breve cronologia da família Martins Pereira, a que se segue a mostra de objetos produzidos na fábrica. Uma globalidade que a família Martins Pereira conseguiu, através de Albergaria e dos produtos da Alba, enviar para todo o território português, ultramarino e Brasil. A sua dimensão social, com a criação da banda Alba e do Sport Club Alba, a que se seguem mais objetos inseridos no cotidiano das várias histórias marcantes da fábrica, ao longo das décadas e o seu enquadramento nacional e do mundo, ao longo do século XX. Produtos que os portugueses conhecem, tal como os bancos vermelhos do jardim, ou das panelas de fundição, ou muitos outros objetos que farão recordar todos quantos a visitam. A finalizar a exposição, podíamos apreciar uma instalação com muitas das fichas dos antigos trabalhadores, como comprovativo, de que a dimensão humana sempre fez elevar a comunidade e o carinho em que ainda hoje todos os albergarienses têm pela Alba. A exposição foi apresentada pelo vice-presidente Delfim Bismarck e teve, como curadoria Raquel Varela, conceição e design de Pedro Páscoa. Alba é uma marca de albergaria, ainda hoje reconhecida pela maioria dos portugueses.